Oi, eu sou a professora Marissa Manfré e estamos no Fabricando Música e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre música. Você conhece esse símbolo aqui? Esse é um símbolo musical e ele representa pausa. Pausa na música, silêncio. E na nossa brincadeira, o silêncio, a pausa, vai significar uma estátua. Mas não é qualquer estátua, são as estátuas das emoções. Olha só como que vai ser a brincadeira. A gente vai cantar a música da pausa andando pela sala imitando uma emoção. Por exemplo, a alegria. Então a gente vai andar pela sala. Quando a pausa aparecer eu vou ficar quietinha e não vou fazer nenhum barulhinho. Pausa! E a pausa feliz. Pausa! 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 E aí a emoção vai mudar e vai aparecer aqui qual é a emoção. E a gente vai ter que andar imitando essa emoção e fazer pausa nessa emoção. Ah! Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e distribui esse vídeo pra galera, tá bom? E acompanha a gente lá no Instagram também. Vamos começar com esse sentimento aqui. Alegria! Felicidade! Então todo mundo caminhando pela sala, pelo espaço ou no seu lugar mesmo, igual eu tô aqui, dançando, feliz da vida. Vamos lá? Quando a pausa aparecer eu vou ficar quietinha e não vou fazer nenhum barulhinho. Pausa! 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 Mudou o sentimento. E agora? Pausa! 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 Mudou Ai, apaixonado Quando a pausa aparecer Eu vou ficar quietinha E não vou fazer nenhum barulhinho Pausa 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 Ai, pausa Mudou Muito bravo Deixa eu ver sua cara de bravo Quando a pausa aparecer Eu vou ficar quietinho E não vou fazer nenhum barulhinho Pausa 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 Mudou Assustado Arregala os olhos assim Quando a pausa aparecer Eu vou ficar quietinha E não vou fazer nenhum barulhinho Pausa 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 Agora Chorando Quando a pausa aparecer Eu vou ficar quietinha E não vou fazer nenhum barulhinho Pausa 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 São muitos os sentimentos São muitos os sentimentos Legal, né? São muitos os sentimentos que a gente tem A gente pode ficar feliz Bravo Com nojo Com medo Assustado Muito radiante Apaixonado Quais são os sentimentos que mais você costuma sentir aí na sua casa Beijo Fui E não vou fazer nenhum barulhinho E não vou fazer nenhum barulhinho E não vou fazer nenhum barulhinho